Se você pressionar este ponto em sua testa por 18 segundos e seguir algumas orientações que eu vou te ensinar através deste vídeo, você fará a lei da atração atender os seus desejos e as portas da manifestação se abrirão em sua vida. Oi, que bom que você veio. Eu sou Misael Michel e este vídeo será breve e direto ao ponto. Justamente para você aplicar este ensinamento o mais rápido possível e fazer com que as portas da manifestação se abram em sua vida a partir de hoje. Bem, eu vou compartilhar um dos ensinamentos mais importantes que eu recebi e que através desta técnica da lei da atração, você pressionará um ponto em sua testa em junção com o princípio matemático usado por Nikola Tesla, que tem a ver com os números 3, 6 e 9. E até o final deste vídeo, eu vou te dar uma dica sobre como usar estes números ao seu favor. Está certo? Esta técnica fará com que você entre facilmente na frequência cerebral alfa e que, se continuada, seguindo mais algumas orientações que eu vou compartilhar daqui a pouco, a sua frequência cerebral entrará em teta. E eu não sei se você sabe, mas a frequência cerebral teta é uma porta de entrada para o seu subconsciente, onde o poder de atração se concentra. Tudo que você manifesta na sua vida é uma expressão do que está em seu subconsciente. Uma vez que você abre as portas do seu subconsciente e envia novas informações ao mesmo, de forma correta e por isso que você está aqui, você fará com que o seu subconsciente seja impressionado com novas sugestões. Acredite, quem comanda a lei da atração é o seu subconsciente. E o segredo para reprogramar o seu subconsciente é fazer exatamente o que eu vou te dizer. Então, preste atenção. Vá para um lugar confortável e seguro, onde você não seja incomodado. Você pode fazer essa prática em qualquer momento do seu dia, desde que você não esteja dirigindo ou fazendo qualquer atividade que precise da sua total atenção. Mas o indicado é que você faça essa prática antes de dormir. Justamente pela tranquilidade, segurança e por usar este momento importante, conhecido também como Golden Hour ou a sua hora de ouro, ao seu favor. O doutor Joseph Murphy, autor do livro O Poder do Subconsciente, falou muito sobre a importância de darmos atenção ao que estamos constantemente plantando no solo fértil do subconsciente. Pois as informações que recebemos, através da repetição, a nossa mente subconsciente adota como verdade. É como se tais informações fossem comandos a serem seguidos e daí em diante, tudo que acontece, acontece para validar essas novas verdades que o seu subconsciente recebeu. Está fazendo sentido? Bem, o meu objetivo aqui não é dar uma aula sobre como funciona o seu subconsciente. Mas se você tiver interesse em saber mais sobre este assunto, tem um vídeo completo aqui no canal para você assistir. Eu vou deixar um link deste vídeo aqui na descrição e também estará passando no card agora mesmo aqui em cima, em algum lugar aqui em cima deste vídeo. Depois, no seu tempo, assista. Agora, vamos à técnica. O primeiro passo da técnica, como eu já disse, é encontrar um lugar seguro e confortável para você sentar ou deitar. O segundo passo é respirar profundamente e se concentrar na sua respiração. Você vai inspirar profundamente e expirar o ar tranquilamente. Inspirando o ar pelo nariz e expirando o ar tranquilamente pela boca. Dessa forma. Por algo em torno de três vezes. Entendido? O terceiro passo é posicionar o seu dedo indicador em sua testa e se concentrar neste ponto ao mesmo tempo em que você direciona os seus olhos desta forma para cima. Como se você estivesse tentando olhar para este ponto. Ficou claro? Então, você vai ficar desta forma por 18 segundos. E logo após isso, você sentirá os seus olhos trepidando ou cansados. E é normal sentir isso, pois o seu cérebro estará entrando em alfa. E após isso, você vai fechar os seus olhos, vai tirar o seu dedo da testa, mas vai continuar mesmo com os seus olhos fechados, olhando para cima desta forma. Ficou claro, né? O quarto passo é mencionar uma frase, mantra, sugestão ou afirmação como se fosse uma canção de Ninara. E é isso. Simples, não é mesmo? Sobre essa frase que você vai mencionar, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino sobre como criar frases de forma correta. Eu vou deixar esse vídeo como sugestão aqui na descrição e também no card. Se você ainda não assistiu, depois assista. Agora vamos fazer juntos cada passo para você fixar melhor o que foi transmitido. Perfeito? Passo número 1. Ao encontrar um lugar confortável para sentar ou deitar, você vai deixar os seus pés e as suas mãos separadas. Por que que é isso? O propósito de separar os seus pés e mãos é para você não ficar brincando com os mesmos involuntariamente. É importante que neste momento você se concentre somente nesses passos que eu estou citando. Perfeito? Passo número 2. Você vai respirar profundamente, inspirando o ar pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. O passo número 3. Após respirar profundamente umas 3 vezes, você vai colocar o seu dedo indicador no meio da sua testa e vai se concentrar neste ponto por 18 segundos, direcionando os seus olhos desta forma para cima, como se você estivesse tentando olhar para este ponto. Você notará que ao direcionar os seus olhos para cima, ao mesmo tempo que você encosta o seu dedo indicador neste ponto, e que você também respira profundamente, os seus olhos vão começar a trepidar, a mexer rapidamente. Ou você simplesmente sentirá um desejo muito forte de fechar os seus olhos. Isso é bom. Significa que você está entrando num estado de conexão com o seu subconsciente. E é importante salientar que, ao fazer isso, tanto a trepidação dos olhos, assim como o relaxamento do seu corpo, é perfeitamente normal. Você já notou que um bebê, quando ele está prestes a dormir, ele direciona os seus olhos desta forma para cima? Já notou isso? Pois é. O bebê já sabia disso. Naturalmente. Ninguém precisou ensinar isso para ele. Nós é que fomos perdendo essa conexão com o nosso subconsciente naturalmente com o tempo. O que acontece aqui é que você está girando ondas alfa, que é uma frequência cerebral. E a frequência cerebral alfa vai preparar o caminho para que você entre em teta. O quarto passo é mencionar sugestões hipnóticas como se fossem uma canção de ninar e que vão impressionar o seu subconsciente com a ideia desejada. Em resumo, as informações que você declarar ou ouvir, que você pode ouvir também, não precisa apenas declarar, quando você estiver em alfa, ou seja, aquele momento em que os seus olhos começam a trepidar e você fecha os seus olhos, farão com que o seu subconsciente seja impressionado quando atingir as ondas teta. Eu sei que pode parecer um tanto complicado entender esses termos, mas se você fizer esses quatro passos da forma como eu expliquei, você fará certo. Um ponto importante. Quando os seus olhos começarem a trepidar, lacrimejar ou você sentir um desejo muito forte de fechar os seus olhos, você vai fechá-los ao mesmo tempo em que você deixa os seus olhos direcionados para cima, dessa forma. Feche eles olhando para cima. E quando você fizer isso, você vai mencionar aquela frase que você escolheu, como se fosse uma canção de ninar, por mais 18 segundos. E após isso, deixe os seus olhos na direção como você achar mais confortável e está tudo bem. Eu gosto de usar frases que vão resumir uma intenção clara completa do que eu desejo manifestar. Eu gosto de condensar toda uma intenção clara em uma frase curta e de fácil memorização. Um exemplo que eu gosto sempre de usar é Já está resolvido na ordem divina. Quanto mais específico for a sua intenção clara dentro dessa frase condensada, melhor será. Lembre-se que o seu subconsciente trabalha com especificidade. Uma dica interessante é criar essas sugestões antes de fazer a técnica. E o melhor horário para fazer é a noite, antes de dormir. Ao fazer isso, o seu subconsciente ficará trabalhando a noite toda em cima dessa sugestão. É só seguir esse passo a passo que eu compartilhei e não terá erro. Ah, e tem uma dica final. Eu sei que muitos vão perguntar, ah, por quanto tempo eu devo fazer essa prática? Bem, você fará esse exercício até que você sinta uma profunda paz e harmonia no seu ser, indicando que sim, de fato, já está sendo resolvido na ordem divina. E acredite, você sentirá essa paz. Então, me diz aí. Ficou claro? Bem, eu espero que sim. Então, faça esse exercício e depois me conte a sua experiência. Eu vou deixar mais dois vídeos aí na tela como sugestão para você assistir. Num, eu compartilho como que o seu subconceite trabalha e sobre como tudo é atraído na sua vida. E o segundo vídeo é sobre como usar três palavras poderosas que manifestam qualquer coisa em 18 segundos, que tem a ver com aquele princípio matemático usado por Nikola Tesla, que é o 3, 6 e 9, tá? São vídeos sensacionais. Então, clique em um ou outro aí e assista, tá certo? Te deixo um forte abraço. Depois me conte o seu progresso com essa técnica e nos falamos em breve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.